E aí pessoal, tudo bem? E hoje tem mais um dia de Brookweb no Roblox E hoje vamos virar um Face da Rafa Luiz aqui no Roblox, aqui no Brookweb E vamos invadir casa e vamos assustar alguns moradores aqui no Brookweb Mas antes de começar o seu vídeo, é deixar o seu like e se inscrever no canal E ativa as notificações, siga no SH e DATO LIBAR IOV Tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma invasão de casas do Brookweb E vamos lá Então galera, estamos aqui no Brookweb, estamos aqui de Face aqui Cara, tem o Dimash aqui, bem bonito aqui no Brookweb Estamos aqui perto de crianças aqui, perto da escola E vamos ver, vamos tentar invadir algumas casas Vocês vão procurar algumas casas que tem no Brookweb Vamos lá Vamos ver que tem alguma casa aqui, cara Eu acho que tem uma aqui pessoal Eu acho que tem uma Eu acho que tem Talvez tem sim Eita, ajuda Que que é isso, cara? Tem uma placa de ajuda, cara Que que é isso, cara? Vamos lá, vamos lá, cara Vamos lá Nossa, tá fechando, cara Nossa, tá fechando, cara Não sou mole, totalmente mole, não Vamos pegar Talvez uma cama Talvez uma cama Talvez vamos invadir Vamos pegar, talvez Essa bomba aqui para só explodir Cofre aqui Igual o cofre Vamos lá, vamos lá, cara Vamos lá Vamos, vamos invadir, vamos É um intuito é invadir casas, cara É invadir Tá escuro, cara Tá escuro Eu quero Nossa, tô O fechando não gosta de luzes, cara É assustar, é assustar Então o fechando é assustar, cara Cadê o cofre, cara? Cadê o cofre? Não tem cofre, cara Eita, já deu assustada, cara Assustou, cara Que que é isso, cara? Assustado, nossa Assustando Tá até o momento assustando Sai, cara Sai, cara Sai, cara Fecha, fecha Quase foi banido, cara Quase foi banido, cara Escapou da abanição, cara Ué, não tem cofre, cara Vamos lá Primeira coisa Vamos pegar aqui Vamos digitar Face Face RL Tudo bem Face RL Tudo bem Eita, coloquei no avatar, cara Vamos lá Vamos lá Cara, a primeira coisa Vamos pegar Talvez Esse branco aqui, cara Carro branco Não vou mudar de cor Vou deixar assim Tem uma festa, cara Tem uma festa, Jesus Tem uma festa Meu Deus do céu E vamos entrar Tem uma festa Tem uma festa lá em cima, cara Vamos lá Quase chegando aqui Para Nossa Tem uma festa, cara Tem uma festa Eita, tem uma casa de Eita, tem uma casa de Fazenda, cara Vamos lá Vamos lá, cara Estamos quase chegando, cara Nossa, tem uma festa, cara Eita, tem Tem uma Eita, eu acho que tem uma roupa de pijama, cara Eu acho Eu acho que tem um primeiro sinal Tem uma festa do pijama, cara Primeiro sinal que eu Tem uma festa, cara Tem uma festa Sofrer, se faça bagunça É igual real Faça bagunça, cara Os deles Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, cara Bugou, cara Que que é isso, bugou Meu Deus, vamos lá Vamos chegar aqui, cara Vamos chegar Vamos chegar Primeira coisa é totalmente Ué, cadê o cofre, cara Cadê o cofre, maldito Não tem cofre Eu acho que não tem Ah, sim Tem sim, cofre Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos pegar o cofre, cara Vamos pegar o cofre Pegar o cofre, cara Vamos pegar o cofre Vamos pegar o cofre, cara Vamos pegar o cofre Invadindo, cara Consegui roubar o cofre agora Consegui roubar o cofre Consegui roubar o cofre, cara Consegui roubar o cofre, cara Meu Deus, tem que sair logo, cara Tem que sair logo, cara Tem que sair logo, cara Tem que procurar alguma cama, cara Tem uma cama pra sair, cara Tem uma cama pra sair Opa Sai daí, louco Sai daí Tem que sair, cara Tem que sair Tem que sair Tem que sair logo, cara Primeira invasão Tem que sair logo, cara Tem a casa 21 E também casa 20 Ué, tá com uma coisa conversando O carro roubou o cofre, cara Primeira coisa Vamos entrar em uma casa de luxo Eu acho que tem uma casa de luxo Talvez tem uma casa Cara, vamos lá Primeira coisa Tá trancado Agora Mesmo assim, trancado Vamos invadir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar o cofre, cara Pegar o cofre Pra não enrolar nada É uma casa de luxo, cara É casa de luxo Vamos lá Vamos lá Vamos lá, cara Vamos lá Abre, cara Meu Deus Eu acho que não tem cofre, cara Eu acho que não tem Eu acho que tem, cara Eu não sei aonde que tem cofre, cara Vamos lá Não tem Vamos lá Vamos lá Ué, é jogado na piscina, cara Eita, cara Jogado na piscina, cara Eita, tem o carro Eita, tem o carro de luxo, cara Tem o carro Tem o carro Ué, tá trancado, cara Tem o carro, cara Vamos lá Vamos abrir o último A dar de novo, cara Até o momento Não tem ninguém, cara Não tem ninguém Que isso, cara Não tem ninguém Não tem ninguém, cara Meu Deus Não tem ninguém Ué, cadê o cofre, cara Cadê o cofre? Cadê o cofre? Tem aqui Desculpa no andar Vamos Ué, não tem Ah, tá Tem que sair, cara Tem que sair Voltar no andar, cara Vamos pro último andar Estou perdido, cara Cadê? Mais um andar, cara Tem mais um Vamos lá Vamos Bular aqui, cara Bolando Ué, não tá funcionando, cara Meu Deus É uma casa de luxo, cara Eu vou jogar o cofre na churrasqueira Talvez funcionar Acho que não funciona, cara Não funciona, cara Que isso, cara É, não tem cofre, cara Não tem cofre, cara Tô com medo Seita Fresh Sai Ai, maldito Ué Feta de fantasia Na casa Eu nunca vi isto, cara Casa 21, cara Que casa 21? Tá aberto, cara Tá aberto Vamos entrar aqui, pessoal Vamos entrar Até o momento Não tem Nada Não tem Nada Vamos lá, cara Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cara, vamos lá Vamos lá Roubei o cofre, cara Roubei o cofre Meu Deus Roubei Esse cofre, cara Roubei esse cofre Tudo bem Agora já amanheceu o dia O dia tá de dia agora Vamos por mais uma casa Aqui, cara Vamos por mais uma casa Até o primeiro sinal Que não foi banido, cara Não foi banido, cara Que isso, cara Tem que fazer alguma coisa, cara Olha lá Tem outra casa Tamanho outra casa Ih Ué Saiu Ué Saiu do jogo Que isso, cara Saiu do jogo Meu Deus Saiu do jogo Não sei aonde Eita Tem outra casa Tem outra casa Meu Deus Tem outra casa Não tem o sinal, cara Que isso, cara Tem outra casa Eita Tem cabelo rosa Que que é isso Cabelo rosa, meu Deus Tá de empregado, cara Eu não tenho isso aí Vamos lá Vamos pegar o cofre, cara Vou pegar esse cofre Maldito Vou pegar esse cofre Vamos pegar esse cofre Vamos pegar esse cofre Vamos pegar esse cofre Vamos pegar essa casa, cara Foi banido Que isso, cara É só ir invadir a casa Pegar o cofre E não gosta do face, cara Que isso, cara Não gosta Parece que o lado Não gosta do face Que que é isso Então tá Tá de dia Então galera Eu entendi longe Pra invadir casas Esse desafio Deu certo Mas tudo bem Então pessoal Espero que eu tenha gostado Esse vídeo Se você gostou Seu vídeo Deixa seu like Se inscreve Pra nosso canal Vai passar alguns vídeos De bloco Que talvez goste E tchau